E aí, galera, o Tudor Rosa é aqui na Desarroa. Olá, chegou o dia Outubro Rosa aqui no Espaço Desarroa, a nossa mesa já está exposta, estou aguardando a cada uma de vocês, foi feito com muito carinho, abraça a campanha, venha para a Desarroa, nós estamos aqui te aguardando, ok? Vem para cá. Venham, estamos aguardando, sejam todos bem-vindos. Outubro Rosa é aqui na Desarroa. Tchau. 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 Eu pedi um corte, não muito radical, e eu super gostei do resultado. Achei que ele arrasou, foi do jeito que eu queria e eu amei. Tá sentindo mais bonita? Sim, com certeza. Eu achei um salão muito incrível. É o primeiro salão que eu tô indo de cabelo cacheado profissional. Gostei muito do espaço, o pessoal é muito simpático e eu amei, que nada é nenhum defeito. Pode sim. Vou falar contigo, Carlos. Eu amei o corte, muito obrigada, muito obrigada pelo atendimento, eu amei demais, tá bom? Espero que tenha gostado e a Desarroço sempre vai estar aberta pra poder soltar o melhor serviço, apresentar a melhor qualidade pra vocês, tá? Tudo que foi feito aqui foi com muito carinho pra vocês, tá bom? Obrigado! Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!